Oi! Loja Vurri! Só roupa boutique, roupas sofisticadas, com tecidos nobres, modelagem nobre, vestido de léser Eu acho que pra muita gente esse vestido vai ficar longo porque aqui no manequim ele é midi, mas olha o tamanho do manequim Ele é longo, ele é longo gente Olha que vestido lindo, tá quanto? Esse tá 120 120, o do ladinho bordado com pérola Esse R$ 89,90. E o macaquinho? R$ 59,90. O macaquinho chegou gente de várias cores R$ 59,90, tudo PMG? PMG PMG, olha ele é forradinho até a coxa, depois ele desce com abertura Deixa eu mostrar o vestidinho por trás porque ele é todo bordado Você mostra a maca com cor Uhum Eu quero mostrar as cores do macaquinho As cores Eu vou mostrar primeiro os manequins Olha essa blusinha também que chegou, quanto tá ela? R$ 35,00 R$ 35,00 Com bojo e tem esse tapezinho Blusinha de léser comprida Botoadinha Tá quanto? R$ 49,90 Tá, deixa eu mostrar o cartãozinho que ainda não mostrei Correio, faz correio a partir de R$ 300,00 Envia em ônibus também A partir de R$ 300,00 Obrigada Calça jogger Várias, várias De tudo quanto é preço A partir de R$ 39,90 Na verdade E tecido gente Inteligente, tecido que não amassa Tecido fresquinho Para o verão Tem com elástico Chegou no GG Chegou no GG Então veste 46 46 Sossegado Sossegado E tem com elástico Tem sem elástico Tem dobradinha na perna Só assim Tecidos maravilhosos Fresquinho Modelagem linda Olha esse Esse tá quanto? R$ 59,90 R$ 59,90 No preto Verde Rosé Né? Tem tanta cor Tem tanta cor Muitas cores Olha o vestido Novidade Esse 3 Maria com babados Aqui Esse tá quanto? Esse tá R$ 110,00 Ele tem no branco também No branco e no azulzinho E do lado? O mais curto? Tá R$ 79,90 R$ 79,90 R$ 79,90 conjunto O verdinho Que é novidade também Esse de tricô tá R$ 75 R$ 75,00 Tudo PMG Né? PMG A blusinha? R$ 45,00 R$ 45,00 Essa calça super linda Com esse detalhe R$ 59,90 Tecido incrível Muito legal Olha a borboletinha Tem outra cor dela né? Tem Outro fundo? Tem Tá Mais bege Mais bege Agora vou mostrar As cores do macaquinho Desse aqui olha Chegou É aquelas duas? As cores Aí tem também As novidades né? E o verdinho Que já tinha Chegou a reposição do verdinho Reposição do verdinho Todo mundo gosta desse macaquinho Realmente ele é lindo Muito lindo É demais Muito gracinha Chegou o PMG E ele tem o PMG Que vai vestir até um R$ 44,00 né? R$ 44,00 R$ 44,00 Olha as calças joggers lindas Aquele top lá de lese Tá quanto? R$ 38,00 R$ 38,00 Olha as blusinhas ali em cima E as de babadinho em cima? Amarelinha, branca e verde R$ 39,90 Essa de alcinha amarelinha O vestido de tricô Laranja Laranja Com manga princesa O verde e o preto O verde que tá no manequim Uhum A de alcinha tá quanto? A amarelinha? A amarelinha A amarelinha Aquela a gente já falou Essa daqui também a gente já falou É aquela que tá no manequim Só que em outra cor Deixa eu dar um somzinho Quanto tá essa? R$ 45,00 R$ 45,00 o shotinho? O shotinho tá R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 45,00 R$ 59,90 R$ 45,00 Certo Uma promoção aqui de 5 a 20 Depois eu mostro Vou mostrar uns vestidos brancos Final de ano tem que mostrar vestido branco, né? Esses do manequim É Esse do manequim Esse não, esse não é do maniguinho Esse tá quanto? Esse tá 30 30, olha Só tem P, 30 reais Mas já achamos oferta aqui O que é isso? Mão de silicone? Pra pendurar no... Não, nada a ver, é do cabide, tá gente? Olha esse, que lindo Esse tá quanto? Esse tá 85 85, que chique Atrás Olha, várias alcinhas Zíper 85, PMG, né? Só tem branquinho? Ah, esse é aquele azul Que tá no manequim Certo Maravilhoso Esse tava no manequim Semana passada Renda Guipir de poliamida Vestido Atrás ele é nadador, né? Olha como ele é atrás Esse é aquele super versátil, né? Que dá pra usar Com o macaquinho por baixo Ou como uma saída de banho Pra você ir pra piscina Muito chique Quanto tá esse? 110 Deixa eu chegar perto Ai, peraí, deixa eu pegar Uma renda muito macia Certo Esse é 135 Acertei Olha que lindo Ele é É de seda crepe Ainda tem no preto? Tem no preto também 135 Tem PMG? Tem no PMG PMG Botãozinho forrado na frente Maravilhoso Esse é o do manequim O outro também é do manequim Do manequim Tá E aquele laranja ali O que que é? O macaquinho? Mas tá acabando? Esse tem no PM No PM No PM No PM Quanto tá mesmo? 55 55 Ele é tipo um short saia, né? É Certo Ali os macaquinhos Que a gente já mostrou Os vestidinhos de tricô Vamos mostrar essa promoção? Ah, tem esse ainda De seda crepe Que eu sempre falo Que ele é um hippie chique Vestido cheio de bico Que amarram Que amarram Frente única Lindo, lindo Tá O que que tem de 5 reais aqui? É só esses tops Ah, esses tops Ah, esses tops Mas tem bastante? Não, ele tá acabando Tá acabando Topzinho 5 reais Mas quanto que tá a bermuda? É 7 20 Tem várias cores Ah, 20 reais de bermuda Ele é bengaline? Tecido? Bengaline Tá Várias cores A 20 reais Realmente tá um Deixa eu ver Ai, gente Não é bengaline Acho que não é não Mas é chique Viu? Oxe Olha isso Um corte Olha Eu acho Eu não sei Não tá parecendo Bengaline não Uma coisa mais assim Corpada mesmo Lindo, lindo Chique Muito chique Como tudo aqui na Rurri Por 20 reais Na oferta Olha Estampa cachimil Nesse shortinho Com bolso Também tá 20? Também 20 Esse tem até o 44 Até o 44 Que legal Do 36 ao 44 20 reais Saia lápis PMG Tem pretinha e branca? Preta e branca Preta e branca 20 reais Shortinho Com cinto Deixa eu ver É tipo um crepe Com bolso Cintinho com fivela E o tamanho? PMG Só no pretinho? Só pretinho Por 20 Saia em crepe Com entremeio Em renda palito Que eu acho que chama PMG Só branca 20 Sainha Moderninha Tipo pótum Tem na preta também? Tem na preta 20 reais E o tamanho PMG Conjuntinho 20 cada peça? 20 o conjunto? Que legal Gente Em preto e branco? Tem PMG? Tem Nossa Tá muito barato Deixa eu ver atrás Olha Ele é diferente Atrás Ele é um pouquinho Mais compridinha A blusinha dele É um pouquinho Mais compridinha Deixa eu ver Deixa eu ver de ladinho Assim Pra gente ter Ó Tá vendo como é O corte? Tá 20 reais Que legal Shortinho 20 reais Também fofinho Bem leve Bem gostoso Pro verão E aqui Na outra área É oferta? É amostra? O que que é? Não é oferta Quanto é esse vestido chique? Esse tá 30 30? Esse tá em oferta Ele é bem chiquetoso mesmo E bem ousado Bem ousado Uma transparência Transparência nas costas Aí tem várias blusinhas aqui 39,90 É a mesma do manequim Só que em laranja Tira algumas aí Pra gente ver Ah, é essa blusinha que tá no manequim ali em cima, né? Quanto tá essas? Quanto? 45 45 Toda bordada É Ah, essa daí é de crópede, de bojo Quanto? É bojo? É bojo Quanto tá o crópede de bojo? 39,90 39,90 E essa com pedraria? 45 45 Deixa eu ver a malha dela Uma malha bem legal Descolaica A de alcinha Acho que é isso então, né? É isso Então vou encerrar Esse macacão preto tá quanto? 85 Ah, tem o vestido vermelho Ainda tem o vestido vermelho? Quanto tá mesmo? 85 85 Esse vestido vermelho Todo abotoado Tem PMG? Tem PM PM Olha, manguinha Tá vendendo muito ainda? Bastante Tá saindo muito Tá vendendo muito Sucesso de vendas Agora pro final do ano Esse vestido maravilhoso aqui, tá? Então, gente Beijos Até o próximo Tchau 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 Tchau